A nossa produção veio avisar, tem um ouvinte aqui que está com um problema de falta de luz, podem chamar. Aí entramos numa discussão, eu e a Sheila, sobre quem chamaria, porque eu sinceramente disse que preferia não associar o meu nome ou dessa pessoa no ar. A Sheila falou, eu também não, aí tiramos do Paroímpia, eu perdi. E vou chamar a Carla Bigato, porque a nossa Carla... Ah, que bonitinha, que saudade, Carlinha. Como é que você tira a férias assim, logo depois de mim? Eu nunca tinha ouvido essa vinheta do Popocócterum. Ah, não? Você nunca tinha se ouvido, põe de novo, Sheila. Como é que vocês deixam, gente? Como é que vocês deixaram a fazer isso? Eu não tenho amigos mesmo nesse lugar, eu ia te avisar, né? A fofoca do momento é que parece que está todo mundo sem luz na Vila Romana. Entre eles, a Carla Bigato. Eu vou primeiro pedir desculpas, porque eu estou sem fone de ouvido, eu estou na casa de parentes, como a gente costuma quando traz a notícia, né? Eu estou na casa de parentes, porque ontem eu saí para trabalhar... Eu estou de férias, mas eu faço outros trabalhos também, aí eu saí para trabalhar. E estava sem luz em casa, aí eu decidi pegar uma trouxinha de roupas e vir para a casa da minha mãe, que fica perto da Band. Peguei as minhas roupas, peguei um cachorro, que eu achei lá em casa, assim, desci 11 andares de escada com ele, mas isso na expectativa de ir na volta, ali por volta das 10 e meia, 10 e 40 da noite, já está tudo restabelecido, porque, né, a luz acabou ao meio-dia ontem na... É Vila Pompeia, Vila Romana é a mesma região, né? É a região da Pompeia ali, perto do Allianz Parque, aliás, e hoje a coisa está bem movimentada, né? Nessa região. Mas, enfim, meio-dia acabou a luz, e aí aquela coisa que a gente costuma noticiar sempre, mas dessa vez eu estou do lado de cá da história, que é registrar protocolo na EMS, ou aí registrar, aí você vai tentar ver como é que está o andamento do protocolo, não acha na agência virtual, e aí é uma atualização atrás da outra, de previsão, de retomada da energia, ou de visita da equipe, e nada. Eu sei que, assim, já são quase 23 horas sem energia, e só lembrando, eu até mandei mensagem aí mais cedo, falei com o Lucas, falei com o pessoal, com a Júlia, que é o pessoal da produção aí do Band News São Paulo, bem na época da tão aguardada sexta de Natal da Band, tem coisa congelada, né? E se eu não tivesse vindo para a casa da minha mãe, se eu não tivesse essa oportunidade, ainda bem que eu tenho essa opção, estaria tudo descongelando no meu carro, ou em casa. Olha, é uma falta de respeito, que só quando a gente vive na pele, a gente entende exatamente o que é isso, o que é ser feito de idiota mesmo. Eu me lembro naquele acontecimento lá, em que 2 bilhões de residências ficaram sem luz, em que a Sheila ficou sem luz um tempão, por dias, e eu dizendo, nossa, eu tive muita sorte dessa vez de não ter ficado sem luz, e Sheila, que terror, a gente se sente palhaço, a gente se sente idiota, né? É bem isso mesmo. E a Carla fez algo que ninguém faz, que é anotar o número do protocolo, e aí quando ela foi tentar lá ver como é que estava o andamento, né, Carla? Não tem o protocolo, não existe. Ah, tá de brincadeira, cara. Como pode? Foi isso, Carla? Aí você se sente idiota mesmo, né? Foi isso. Eu fiz o protocolo, eu entrei, porque assim, tem alguns canais, e nossa, são tantos canais de atendimento, que bom, né? Que ótimo. Primeiro você entra no WhatsApp, tem o número que eles colocam lá, da assistente virtual da Enel. Ah, isso aqui é aquele atendimento que é um robô, você percebe que é um robô, você não está falando com uma pessoa. Primeiro você coloca o estado, depois você fala o que é, não sei o quê. Ah, eu quero reportar falta de energia. Aí eles te encaminham para o site, isso não é feito no WhatsApp da Enel. Eles te encaminham para o site. Encaminham para o site, você entra, você tem que ter o número do usuário, ou então, o número de identificação da residência, né? Como eu tenho e-mail no meu celular e tudo, consegui achar esse número rapidamente, né? Porque tem mais essa também, né? Não chega mais a conta impressa, pelo menos não na minha casa mais, eu não sei se na casa de vocês ainda chega, mas na minha, ó, faz muito tempo que não chega. Se bobear, eu até concordei com isso em algum daqueles contratos lá de atualização, mas enfim, consegui entrar no e-mail, consegui resgatar o meu número de usuário, coloquei certinho para reportar. Eles perguntam, olha, o disjuntor da sua casa não está desligado, aí vai lá, eu fui, desliguei, liguei. Não, está tudo bem, tudo certo. Você vai preenchendo as coisas, no final aparece um protocolo, olha, queixa reportada com sucesso, o número do seu protocolo é tal. Beleza. Anotei esse número, printei a tela, porque senão eu não teria, viu, Ivan? Eu também não tenho esse hábito de anotar número de protocolo, porque a gente acha que não vai precisar, e em geral não precisa mesmo. Mas aí, estou com o print lá, olha, duas, três, quatro, cinco horas depois, como nada tinha acontecido, eu entrei novamente no portal da Enel, coloquei o meu número de protocolo, e não, não existe esse protocolo, esse número não existe. Ah, tá bom, vou lá, eu cadastrar de novo, entro no site, coloco o número, registro a mesma coisa, e tal, preenche, blá, blá. Quando vai ver, sai o mesmo número de protocolo. Ai, gente, cara. Palhaça, palhaça. Palhaça. O Carla, desculpa, tá difícil a pastilha aqui. Você quer falar o nome da sua rua no ar ou prefere não? Rua Raul Pompeia. Caramba. Sabe que tem outros ouvintes que escreveram mais cedo, né, falando também sobre essa mesma região e tal, o pessoal estava com raiva e com toda razão, e aí essa sensação, né, de raiva e impotência. O Sandro estava lembrando, ontem à noite, a gente aqui, por meio da redação, fez contato com a Enel, cobrando, como a gente normalmente faz com os nossos ouvintes e tal, cobrando, nesse caso, da Carla. Que resposta a gente teve? Nenhum. Cri. Cri. Aí, hoje de manhã, a gente fez de novo. A gente mandou de novo uma cobrança para a Enel. Resposta? A mesma. Cri. Mas vai ignorar você a cobrança da Enel. Isso, aí não, né? Bom, então tá aí o depoimento da Carla, a nossa ouvinte de Carla Bigato, moradora da rua Raul Poupéia, que perdeu tudo com a queda de luz de ontem, tá morando na casa de parênteses, felizmente os parênteses tinham colchetes extras em casa, e ela tá podendo dormir. Não acaba nunca, né? O Carla, eu comentei hoje mais cedo que a gente emendou férias para, enfim, para tirar férias um do outro, né? Por causa daquele episódio lá, que saiu no Léo Dias já, não preciso ficar comentando isso. É, vazaram. Vazaram aquelas imagens, as conversas no Léo Dias, o Léo Dias, daí a gente falou. Foi uma coisa meio chata, assim, mas... A gente não ia comentar, mas como vazou e o Léo Dias deu... Cara, é da convivência, né? É como acontece isso, mas, enfim... Ó, não, mas dia 18 eu tô de volta, acho. E aí, dois dias depois eu saio. Dezesse, eu vou sair. Depois vocês me atualizem aí. Olha, só uma coisa, melhor passar esse tempo na casa de parênteses do que na casa de Chaves, né? Afinal de contas, seria um barril. Mas, assim, um abraço para as pessoas que trabalham na Enel. A gente sabe que o funcionário da linha de frente é uma pessoa... Os caras têm sido até hostilizados e fica aqui todo o nosso respeito a quem trabalha e ajuda a religar a luz da casa das pessoas. Problema é a gestão dessa empresa. O problema é a gente perceber que muitos funcionários foram demitidos, que uma boa parte da empresa foi terceirizada. E aí, quando a gente precisa realmente, você não tem funcionário na rua para atender prontamente. E aí eu tava dizendo, todos os clientes, eles têm direito de serem... Eles têm que ser atendidos da mesma forma, na mesma velocidade. Mas, às vezes, a gente entende que quem mora mais afastado dos centros e tal, algumas vezes tem certa dificuldade, inclusive, para transportar material para fazer esse tipo de trabalho. Não é o caso aqui. Não tô me gabando de nada, mas, assim, não existe uma dificuldade extra para que eles façam esse serviço. Gente, são 23 horas depois. Então, fica aqui o nosso apoio. Olha, eu querendo passar um pano para o cara que vai lá relegar a luz em casa. Não, brincadeira. Tentando uma coisa nova, né? Vai que essa funciona. Não, são pessoas que fazem um trabalho muito, muito importante, enquanto que tem gente lá, tem gestor que não tá sabendo fazer o próprio trabalho direito, que prioriza lucro a qualquer custo, né? Prioriza lucro ao serviço prestado aos clientes e também a esses funcionários que, coitados deles, que estão na rua todo dia dando a cara à tapa, né? Tem uma rua chamada Guiara por aí, ou, Carla? Tem, tem. É Guiara mesmo? Tá. Então, tem um ouvinte aqui. Guiara. É Guiara. Deixa eu ver o nome dele. É o Herbert. Ele mora na Guiara e tá pedindo pra gente esclarecer que na Guiara não está sem energia, que ele tá com medo da Enio aparecer e desligar. Gente. Na Guiara, não. Na Raul Pompeia, sim. Cuidado. Valeu, Carlinha. Saudade. Beijo, gente. Saudade de vocês. Beijo. Cuida direito do nosso... Hoje teve fotocópter ou não? Teve. Claro, lógico. E a Fopoca foi ótima daquele influencer lá que mandou convites de casamento com iPhones 15, né? Anexados. E a galera não foi. E a galera foi lá, pegou o iPhone e não foi no casamento. Não jogo. Deu o quê, né? Quem não adora uma coisa malquita, né? É um noivo querido. Beijo, Carla. Beijo. Beijo. .